Desde a década de 1990, essa placa aqui, a amarela, não pode mais rodar pelas vias brasileiras. Na época, o modelo de identificação com dois dígitos mudou, mas muitos proprietários não puderam levar seus veículos para serem vistoriados antes do prazo final, o que os deixou sem registro perante os órgãos de trânsito. Ainda existem cerca de 20 mil automóveis no país nesta situação. Lucas é o proprietário da Yellow Plate, uma empresa especializada neste tipo de regularização. Eu fiz diversos cursos, diversos treinamentos, a gente tem um conhecimento prático disso muito grande. A gente já fez regularizações no Rio Grande do Sul, já fizemos regularizações no Paraná, aqui mesmo em Santa Catarina também temos diversos clientes. Fizemos mais de 200 consultorias nesse um ano, praticamente, de consultoria. 200 consultorias é bastante. A gente atende também muito o estado de São Paulo. Então, a principal vantagem, eu digo assim, é o conhecimento prático e técnico que a gente tem de poder levar a transparência do negócio para todos os clientes. Um cliente que está em busca de regularização é o seu Volmir Antônio Negri. Ele tem um Studebaker 1929, que era de propriedade do pai. Depois de quase 40 anos com o veículo parado, ainda com a placa amarela, ele decidiu restaurar o automóvel. E para isso, conta com a assessoria da Yellow Plate para regularização dos documentos. Que facilita bastante, porque eles já conhecem todos os caminhos que tem que percorrer, a burocracia, a documentação. Vão atrás, conhecem as figuras que estão trabalhando, aonde tem que ir, tudo, né? Fazer toda essa tramitação. Os caminhos que tem que ser feitos, os passos que tem que ser dados, tudo, né? E eu, para a gente que tem a vida profissional de civil, é outra atividade. Então, fica mais difícil. Um trabalho desse conta bastante. Matheus Turelli é outro cliente. Essa picape GMC está há 40 anos na família e ainda conserva a placa amarela. Ele, com a ajuda da Yellow Plate, está buscando a regularização dos documentos, para depois restaurar o veículo. Facilitou muito, o processo já está em andamento aí. E para ano que vem, a gente já vai, provavelmente, estar com o documento na mão do cara. O processo de regularização destes veículos pode ser um tanto quanto complicado. Por isso, a ajuda de um especialista facilita e encurta o tempo de espera para a regularização, já que a Yellow Plate conhece bem o procedimento necessário. A placa amarela, cada estado, de uns anos para cá, adotou uma maneira de regularização. Mas a sua grande totalidade, toda a União, esse procedimento é um processo de recadastramento de placa. Onde isso vai até Brasília, ao Senatran, onde vai estar sendo recadastrado esse veículo. É um processo um pouco burocrático, demorado, onde consegue reativar essa documentação desse veículo desativado. A Yellow Plate atende de maneira online clientes de qualquer lugar do Brasil. Se você é um dos apaixonados por carros e está em busca de regularização da placa amarela, entre em contato agora mesmo.